A professora do Departamento de Física e coordenadora do Grupo de Astronomia e do Programa de Extensão em Astronomia faz um alerta sobre o eclipse. Cuidar da nossa segurança. Porque as pessoas vão ver o Sol diferente. Ah, nossa, o Sol está com um pedaço tampado. Vão ficar curiosas e vão acabar olhando diretamente para o Sol. De forma alguma, olhar diretamente para o Sol. Nem quando o Sol está todo ele na sua totalidade. Muito menos na situação de um eclipse, onde a concentração de raios vai ser muito maior naqueles pontos. Então, o prejuízo para a visão pode ser bem significativo. Muitos artigos não ajudam. O risco à visão continua. Sobre pôr óculos, usar aquele filme de raio-x ou de câmera fotográfica e tal vai proteger. Não, não vai. Esse tipo de coisa não se deve usar. Qual a forma segura? O que pode usar? Duas coisas para quem não tem um filtro especial. São uma coisa que é baratinha, que dá tempo de comprar ainda, é aquele vidro de sondador. É baratinho, só que tem que ser no mínimo o número 14. Do 14 acima. Então, compra um pedacinho, faz ao redor dele uma moldura, pode ser de papelão mesmo, para proteger o olho enquanto estiver observando. Outra opção caseira, projetar o eclipse. Pega um papel, um papel um pouquinho mais grosso, um papelão, uma caixa de alguma coisa, e faz um furinho, ou com um alfinete, ou com uma agulha, ou de repente testa lá com o sol, mesmo antes do eclipse, testa, vê se vai aparecer o sol projetado no chão. Ah, não, está muito pequenininho, aumenta um pouquinho esse edifício. E aí você direciona para o sol e ele vai aparecer. A UTF-PR está organizando um evento para observar de forma segura o eclipse solar parcial neste sábado 14, com equipamentos apropriados e com filtros específicos. Amanhã nós vamos promover uma observação segura do eclipse lá na pista da UTF-PR. O eclipse vai começar a aparecer para nós em torno de 15h30, mas a gente vai fazer o evento a partir das 15h para que a gente possa conversar com as pessoas, tirar a curiosidade, sanar as perguntas, as curiosidades, fazer orientações, e vai acompanhar o eclipse até a finalização.